Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a análise da Loja Zener, uma análise muito tranquila, operação de varejo de moda, algumas expansões para casa e operação financeira, para a Realize, mais um trimestre extremamente positivo, centro de distribuição que tinha sido terminada, a construção do trimestre passado agora, rodando full e a logística da operação já operando melhor do que o melhor momento histórico anterior, o quarto trimestre consecutivo de resultado positivo na Realize, ainda longe do auge, o que abre forte espaço para evolução, a gente vai ver isso no comparativo com 2019, que ainda tem muito espaço para a Realize contribuir na evolução da entrega de resultado operacional aqui na Loja Zener. A tributação para importação de bens até 50 dólares, apesar de não trazer isonomia tributária, ajudando no resultado. A estrutura acionária na tela, operação rodando como corporation, como falado algumas vezes aqui já, não é novidade para a gente. O preço, e aqui é um ponto bem, bem, bem relevante desde a última análise na tela, com queda leve no período, sem qualquer sentido, ainda muito longe de qualquer coisa vagamente racional, uma vez que a gente tem justamente um resultado fortemente melhor do que o pré-pandemia, isso a gente vai ver no due diligence, na avaliação do resultado, e o preço ridiculamente abaixo do pior momento da pandemia, não do pré-pandemia com o qual eu estou comparando o resultado, mas do pior momento da pandemia, onde eu tinha lojas fechadas, não tinha vacina, não sabia como é que ia ser o futuro de cadeia logística e por aí vai. Aqui, basicamente, dinheiro grátis. Isso dito, acompanhamento bem simples. Em amarelo, nós temos aí o terceiro trimestre de 2019, justamente para poder ter o comparativo, o pré-pandemia, naquele momento do auge lá, de 2019, final de 2019, auge que eu digo do preço. Eu ia marcar aqui os pontos que estão acima, para mostrar ali onde é que ela está mais positiva, mas são basicamente todos, então eu marquei só os dois que a operação ainda entrega abaixo do pré-pandemia, que apesar de serem os pontos que ela entrega abaixo do pré-pandemia, vocês vão ver aqui que tem relevância zero. Estou falando de margem de lucro, ela entrega um lucro ridiculamente maior e a margem de lucro está menor, então só tem espaço para evoluir. E o EBITDA da Realice, que muito provavelmente é justamente o que está causando essa entrega abaixo, quando eu falo de margem de lucro. Está todo o restante absurdamente acima do resultado anterior. A gente tem ali diferenças de 50%, 70%. Receita líquida de varejo em 12,1%, ano contra ano. O Same Source Sales, venda das mesmas lojas, positivo em 11,5%, bem agressivo. E a gente tem todas as aberturas de margem por varejo e por aí vai, então eu não vou entrar em cada uma delas, eu vou falar mais do consolidado. A gente tem o GMV Digital em 23,8% de crescimento, participação no total subindo ali versus o mesmo período do ano passado para 16,7%, ainda muito vinculado ali à loja física. A margem bruta com crescimento de 1,1%, 1,1 ponto percentual, desculpa, está bem, bem positivo, atingindo níveis bem positivos. EBITDA ajustado com crescimento, o total, o EBITDA ajustado total, crescimento de 59,1%, ridiculamente agressivo, está aumentando mais 50%. A margem indo de 13,8% no mesmo período do ano passado para 19,5% nesse período. Lucro líquido com crescimento de 47,7% ano contra ano, atingindo ali 255,3 milhões de reais. Resumindo, muito positivo, o comparativo com pré-pandemia deixa clara a discrepância com a precificação e aí a gente coloca na tela, só para dar uma ideia, a marcação da precificação nesses últimos anos, para mostrar ali, a gente tem lá em cima na tela o pré-pandemia, a precificação quando estava no pré-pandemia, que é aquele resultado amarelinho que a gente viu bem inferior ao resultado atual. Abaixo ali a gente tem o pior momento da pandemia, onde a gente não tinha vacina e estava com todas as lojas fechadas, não sabia como é que ia ser com cadeia de suprimento e por aí vai. E no canto a gente tem hoje o preço abaixo do pior momento da pandemia, o que faz ridiculamente zero de sentido. Abrindo aqui a Realize, a gente tem a redução na carteira versus trimestre anterior e com melhoria do resultado também versus trimestre anterior. Eu nem faço ali o comparativo ano contra ano, porque eu acho que a financeira aqui é muito mais interessante comparar versus trimestre anterior dado que a gente tem a extensão ali da carteira de crédito, empréstimos de longo prazo e por aí vai. Então não vejo muito sentido, vai ter algum nível de aumento estimulado ali na carteira durante períodos, quarto trimestre e por aí vai, mas tirando isso o resultado deveria ter uma consistência considerável. E na de implência, com queda muito positiva, então assim, com continuidade na queda. E isso daí a gente deve ver continuidade, dado que a operação está trabalhando empréstimos só com base em, de fato, fundamentar o empréstimo feito, certo? Sem ser emprestando o feito louco, que foi o que foi feito antes e a gente teve justamente aquele efeito negativo ali. Estrutura de capital para finalizar, continua a caixaria aqui do hoje em 1,4 bi aproximadamente, 1,339. Está vindo de 1,14 bi no trimestre anterior, o que alivia a pressão sobre a operação. A minha posição está aqui do lado, em 20,99 dobrada, em 17,76 aumento de 50%, em 13,90 aumento de 1 terço. Então cada um desses aí tem um quarto da posição total, para quem quiser calcular o preço médio e tal, fica fácil de fazer. Operação de varejo muito alinhada, financeira com forte espaço para evolução, não é mais um problema, tem entrega e resultado constantemente positivo, agora é só ampliar para atingir, por exemplo, níveis acima de 100 milhões de reais, que é o que a gente tinha no pré-pandemia. O ponto gritante aqui é o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido como demonstrado. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises.